durante o ano de 2022. Para essa palestra, nós convidamos o professor Jorge Rezende para falar de um tema bastante interessante, porque a nossa especialidade está sofrendo diversas modificações, grandes influências dentro da Alpichetriz. E é muito interessante a gente analisar o que está, qual é a proposta, com o que vai acontecer com os obstetras, como vão ser os obstetras do futuro. Então, o professor Jorge Rezende vai abordar o tema O Obstetra do Futuro. O professor Jorge pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Uma boa noite a todos. Fico muito honrado com a deferência de abrir a programação dessas sessões, que são sessões semanais, destinadas aos residentes, e que, obviamente, ficam muito enriquecidas com a presença do nosso staff. Eu vejo aqui pessoas frequentadoras costumeiras da nossa sessão, e isso certamente as engrandece. Quando o Nilson me procurou, antes do mês passado, já não lembro, pedindo que eu abrisse a sessão, eu falei, vamos ver algum tema aí que eu tenha pronto. Mas depois achei melhor e achei pertinente escolher ousadamente esse assunto. Quer dizer, o que se imagina para o obstetra do futuro? Porque eu vejo aqui, nessa plateia principal, residentes que são justamente a fase inicial de preparação para a nossa especialidade. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela sem ter nenhum intuito de ensinar-lhes obstetrícia. É uma apresentação muito mais filosófica sobre o que eu penso, como eu penso, deva ser a preparação do obstetra com vistas ao futuro. Vocês só me sinalizem se está ok. Em primeira mão, eu lhes apresento, e aqui tem o Antônio, como editor associado da nossa próxima edição do Resém de Obstetrícia, que é a 14ª edição, que está no pré-lo, a ilustração que foi feita para a capa do nosso livro. Eu espero que seja do agrado de todos, como foi a última ilustração da 13ª feita por esse mesmo artista, que é o Tinho, um artista de São Paulo, que teve origem no grafite das ruas. E eu, para manter a tradição dos resendes, onde a cada edição um artista era convidado, já desde a edição anterior convidamos o Tinho, e nessa edição convidei-o novamente para ilustrar a capa. Essa vocês estão vendo, em primeira mão, essa ilustração não foi mostrada para ninguém e eu fico feliz de mostrá-la aqui nessa sessão. O obstetra do futuro. Esse é bastante ousado eu achar que, em alguns minutos, possa apresentar-lhes o que eu imagino de futuro, o que eu imagino de futuro da obstetrícia. E a definição de futuro é bem simples. Se a gente for ao dicionário, a gente vai ver que futuro é o que está à nossa frente, na linha do tempo. Mas sempre que se fala em futuro, vem à nossa mente essa ideia futurista de guerra nas estrelas, de coisas que estão muito além da nossa realidade e talvez até da nossa imaginação. 1989, esse era eu me formando na Faculdade de Medicina da UFRJ e o que era o futuro para um obstetra naquela época. Se me perguntasse o que eu imaginava para o meu futuro, eu queria ser professor titular, eu queria entrar para a Academia Nacional de Medicina e, quem sabe, dirigir a Maternidade Escola da UFRJ. Esse foi o meu concurso para professor titular. Estamos aí no ano de 2011. A minha posse na Academia Nacional de Medicina, em 2017, e a posse como diretor da Maternidade Escola, em 2018. Tempos atrás, reunimos-nos no nosso gabinete, professor Jofre Amin, Antônio Braga e Marcos Nakamura, editores associados do nosso resenho de obstetrícia, que, com o falecimento do professor Montenegro, passou a ficar sob a minha total responsabilidade. Responsabilidade de tamanho que eu não me senti capaz de fazê-lo sozinho. E me apoiei nessas pessoas notáveis que estão aí comigo. Além delas, convidamos também a professora Roselina Omura, de São Paulo, e a professora Melânia Amorim, do Rio Grande do Norte. E nós vislumbramos, nessa primeira reunião, olhando o sumário do nosso resende, que capítulos deveriam agrupar os conhecimentos para um bom obstetra. Não há como ser bom em nenhuma especialidade, mesmo fora da medicina, sem se conhecer a história daquele ofício. E a história da obstetrícia nos parece fundamental na formação de um bom obstetra. A fisiologia da reprodução, da mesma forma. O ciclo gestatório normal. As doenças próprias da gravidez e as intercorrentes. O parto e o puerpério patológicos. A tocurgia. A medicina fetal. E, por último, mas não sem importância, os aspectos éticos e de saúde pública da especialidade. Sem deixar de dar atenção às humanidades. E eu aqui faço uma homenagem ao meu colega de academia, falecido muito precocemente por conta da Covid, Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, cirurgião de cabeça e pescoço, notável cirurgião do trauma facial. Ele, tempos atrás, bolou um grupo de especialistas das mais diversas áreas da medicina e outras áreas de atenção à saúde que não à medicina. Reunindo também psicólogos, assistentes sociais, enfim, todo mundo que faz parte da atenção à saúde. Num grupo que se reunia mensalmente e que ele apelidou de humanidades em medicina. O Ricardo, fica aqui a minha homenagem a ele, realmente chamou-nos a atenção para a importância que tem esse aspecto das humanidades na atenção à saúde. Isso faz o obstetra do presente, isso faz o bom obstetra do futuro. Não há que se ater à técnica, temos que nos ater à pessoa, o paciente como pessoa. Vocês são muito afortunados porque estão fazendo a sua formação na maternidade escola, primeiramente denominada Maternidade do Rio de Janeiro. Esse é um trecho do capítulo, primorosamente escrito pelo Antônio Braga, em colaboração à doutora Caroline Pritzivelles, mulher do nosso querido amigo Cristos, historiadora, e que fez parte desse capítulo. Eu me permito ler dois parágrafos. Assim, temos a fundação da maternidade do Rio de Janeiro, ocorrida em 1904, cerca de 18 anos após a primeira iniciativa para a criação de um espaço hospitalar adequado e destinado ao parto. A maternidade representaria, então, um espaço atrelado ao avanço tão almejado que a cidade do Rio de Janeiro buscava na atenção e proteção às suas gestantes mais carentes e em risco. Um local de ensino prático, alinhado às mais modernas técnicas e abordagens científicas que a faculdade do Rio de Janeiro buscava desde meados do século XIX, em um espaço de debates e afirmação do saber e das especialidades médicas. A maternidade do Rio de Janeiro, carinhosamente chamada pelos cariocas como maternidade de laranjeiras, torna-se escola e definitivamente ligada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atual UFRJ, em 1918. Na universidade, a maternidade de laranjeiras nunca mais se afastou. Ao revés, vem irradiando ciência, caridade e inovação à obstetrícia brasileira em prol das pejadas e paridas mais necessidades. Braga e Pritziveres na nossa próxima edição do Resenho de Obstetrícia. Como falar sobre o futuro da obstetrícia sem mencionar Magalhães? Magalhães, que foi o grande divisor de águas na nossa especialidade. Magalhães, que nessa descrição de uma versão e extração que eu achei recentemente folheando um dos nossos livros de ocorrências médicas de um plantão, não tem a data, mas imagino muito lá atrás, assistido por Jorge Resende Pai. e temos aqui toda a descrição do procedimento. Cuidados prévios e habituais de assepsia e antissepsia. Campos. Pelo toque manual, verifica-se tratar realmente de uma dorso anterior. Praticada a versão por manobras internas, o professor Magalhães, segundo a sua técnica, manda que um auxiliar faça uma expressão do polo cefálico. Pelo fundo do útero, manobra semelhante à de Christeller. Consegue-se assim? Sem que... Nenhuma outra manobra... E sem que? Sem que? O quê? Fala, Antônio. Você que está lendo aí essa letra. Nessa parte aqui, eu não entendo aqui. Bom, mas enfim. E sem que se admitisse manobra, nenhuma outra manobra... Outra manobra adjuvante, a completa expulsão do feto que nasceu em morte aparente. Delivramento dez minutos após natural, períneo íntegro. Então vejam vocês que naquela ocasião essa era uma manobra quase corriqueira. Não tão corriqueira, pois era praticada pelo obstetra mais experiente e assistido certamente por um dos seus melhores assistentes. Mas o próprio Magalhães, naquela ocasião, fala essa frase que, a meu ver, é muito oportuna. o parto no futuro será natural ou cesário. Numa época onde a tocurgia reinava, ele já não antevia lugar para essas manobras. Ou seria um parto vaginal, natural, como dizem hoje, hands-off, provavelmente, ou a necessidade de uma intervenção pela via alta. Essa é a maternidade escola da década de 70. E o que era o futuro na década de 70? O futuro naquela ocasião vinha de Jorge Rodrigues Lima, que, em 1973, trouxe com o Monte Negro o primeiro aparelho de ultrassonografia do Brasil, que foi instalado na maternidade escola. Aqui nós temos diversas figuras que fizeram parte da história da maternidade escola. Aldo Franklin, James Dávila, Roberto Benzecri, professora Semida, se não me engano, Mauro Chaves, e esse eu não sei quem é, nem esse. Quando eu era residente, em 1991, eu estava no segundo ano da residência. O que era o futuro? O futuro era o professor Jofre, que tinha recém trazido da Inglaterra os procedimentos não invasivos, além da ultrassonografia. Tinha trazido o Doppler, na época era um DopTec, era um aparelho contínuo. Tinha trazido os procedimentos invasivos em medicina fetal, a biópsia de Vila Corial, a cordocentese, já que a minocentese era realizada mesmo muito tempo antes. E o professor Montenegro, que era o nosso grande mestre, ele tinha essa capacidade, ele era um obstetra do futuro, ele conseguia, numa leitura dinâmica que costumava fazer, identificar aqueles procedimentos, aquelas técnicas que, por certo, fariam parte do dia a dia do obstetra do futuro. Esse era um obstetra do futuro. No grande grupo da fisiologia da reprodução, o nosso resende vislumbrará o diagnóstico da gravidez, que faz parte, óbvio, e sempre fará parte da boa formação do obstetra, avaliação do bem-estar fetal, a propedeutica invasiva, o estudo da bacia e a estática, a assistência pré-natal, os aspectos nutricionais. Incluímos, nessa edição, a atividade física da gestante, fundamental. Hoje, nós sabemos como orientar essa gestante. Nos aspectos nutricionais, incluímos coisas novas. Como é que são as gestantes que fazem dietas vegetarianas ou mais restritivas ainda, veganas? Vamos falar sobre a cosmetologia, sobre a sexualidade e o cuidado integral à mulher grávida. No bem-estar fetal, faço sempre homenagem ao professor Montenegro, que, com o seu grupo, foram os grandes introdutores da propedeutica não invasiva no que diz respeito à avaliação da vitabilidade fetal. Na fisiologia da reprodução, estão aqui listados os principais pontos que comporão o nosso tratado. A contratilidade, o mecanismo do parto, o estudo clínico e a assistência ao parto. e aqui eu me permito fazer uma observação. Alguns anos atrás, chegou aos meus ouvidos uma crítica que a nossa querida amiga professora Melânia havia feito no nosso tratado de obstetrícia. Na ocasião, acho que ele estava na sua 12ª edição ou 11ª. E ela dizia que a assistência obstétrica, notadamente a assistência ao parto, já não era aquela que nós preconizávamos. E tinha um bordão estude, estude no Resende, estude, Melânia, estude. E eu falei, tive a ideia e fui muito, duvidaram muito dessa escolha na ocasião, e acho que foi uma escolha acertada, de convidá-la à professora Melânia, que na ocasião era apenas uma conhecida e tornou-se, depois disso, uma grande amiga, para ser a responsável pelo capítulo de estudo clínico e assistência ao parto. E ela realmente inovou esse capítulo, amparada em evidências científicas e despida das suas preferências, das suas ideologias. É uma mulher, é uma professora responsável e colocou num livro-texto o que a literatura preconiza, o que a literatura dá respaldo. A nossa relação foi se aprofundando a cada tempo que passava e hoje ela é uma das editoras associadas do nosso livro. Esse capítulo, esse grupo da fisiologia da reprodução tem também um capítulo sobre indução, sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, da analgesia do parto, do puerpério e da lactação. Nas doenças próprias da gravidez, essa é a lista de doenças que fazem parte do grupo e não há como se falar em doenças próprias da gravidez sem que um dos principais capítulos seja aquele dedicado à pré-eclâmpsia. As hemorragias do primeiro trimestre também têm uma grande importância no nosso livro, as hemorragias da segunda metade da gravidez, a gravidez gemelar e as possibilidades modernas de tratamento e como não falar em medicina fetal quando se discorre sobre gravidez gemelar. O parto pré-termo, a importância e a grande mudança que teve a abordagem no parto pré-termo depois que se conseguiu antever as mulheres predispostas a partos pré-termo com a identificação rotineira do comprimento do colo. O crescimento intrauterino restrito também tema fundamental e que merece grande importância no nosso livro. A doença hemolítica perinatal onde nós fomos precursores no acompanhamento amparado pelo Doppler da cerebral média em vez de fazermos cordocentese rotineiramente em todas as gestantes, fazemos apenas naquelas cujos fetos apresentam parâmetros de hiperdinamia identificados pelo Doppler. Nas doenças intercorrentes da gravidez estão aí listadas as principais que são tratadas no nosso livro. A obesidade, como deixar de lado o pré-natal das gestantes pós-bariátricas que merece particularidades. As diabéticas, as portadoras de endocrinopatias, as cardiopatas, as hipertensas crônicas, aquelas portadoras de colagenoses, as trombofílicas, a doença tromboembólica venosa e as doenças hematológicas. E nas doenças intercorrentes da gravidez, ainda essas que estão aí listadas e para essas precisamos recorrer aos especialistas, uma vez que elas fogem à nossa especialidade. Mas, como é um livro de consulta, é fundamental que o obstetra tenha em mão como uma referência rápida naqueles casos onde ele se depara com mulheres que têm uma dermatose como essa aqui ilustrada ou alguma questão oftalmológica, otorrinolaringológica, para saber encaminhá-la ao especialista. Porque, uma vez a mulher grávida, toda e qualquer dúvida é o obstetra a primeira pessoa a quem ela recorre quando surge qualquer queixa. Ainda nas doenças intercorrentes, as doenças infecciosas, e é uma pleia de doenças infecciosas listadas no nosso livro, com atenção não havia como deixar de lado o impacto da Covid-19 nas nossas grávidas. Felizmente, a pandemia dá sinais de estar terminando, mas não há como um tratado deixar de contemplar esse importante capítulo. E um aspecto interessante que essa próxima edição terá é que muitos capítulos ficarão na nuvem. Isso permitirá uma atualização muito rápida desses capítulos, permitirá também que nós coloquemos material audiovisual que dará respaldo para uma melhor compreensão daquelas matérias. Ainda nas doenças intercorrentes, câncer em gravidez, as ginecopatias, as lesões precursores e o câncer do colo, câncer de mama, uso de medicamentos e antimicrobianos, as indicações de cirurgia não obstétrica, a sepse, o choque e a reanimação cardiopulmonar, quer dizer, caberá ao obstetra muitas vezes o atendimento dessas mulheres e saber como conduzir, saber o momento oportuno para a esterotomia no intuito de melhorar a hemodinâmica materna é fundamental para que haja um bom resultado nessas pacientes. O parto e o puerperio patológicos não há como deixar de lembrar que todos os estudos do sofrimento fetal agudo, onde, naquela ocasião, a Escola Uruguaia de Caldeiro Bárcia era a precursora, foram incorporados à nossa prática pelo professor Carlos Montenegro na década de 70, 70, provavelmente. E na tocurgia, como deixar de mencionar o pioneirismo da maternidade escola da UFRJ na técnica da operação cesariana. A incisão de Fun and Steel foi entre nós introduzida e hoje dificilmente considera-se outra incisão no intuito de proceder-se à operação cesariana. Na medicina fetal, eu faço aqui uma homenagem ao nosso time chefiado pelo professor Jair Braga e tem como seu braço direito professor Cristos Pritz-Velis. Estão aqui as residentes que acabaram de se formar e que estão dando lugar a novos residentes de medicina fetal. sem dúvida é a medicina fetal um dos carros chefe da nossa maternidade escola. Volto a sinalar que na maternidade escola foi introduzida a ultrassonografia, foi introduzido o Doppler na prática obstétrica, a cardiotocografia já era antes disso, os procedimentos invasivos em medicina fetal e hoje a cirurgia fetal intrauterina que graças a esse time aqui, doutor Jair e doutor Cristos, está realmente na vanguarda da prática que parece do futuro, mas é o presente da prática da maternidade escola. Dos aspectos éticos e de saúde pública eu ilustro aqui com a participação que nós tivemos alguns anos atrás, acho que foi em 2018, lá se vão quatro anos, numa audiência pública no Supremo, eu estou aqui entre o ministro Temporão e a professora Melânia Amorim, o nosso intuito era sustentarmos nessa audiência pública dando argumentos pela descriminalização do aborto. Infelizmente, essa audiência em nada resultou, muito pelo contrário, nós tivemos nesses anos um retrocesso com diversos projetos tentando limitar ainda mais a possibilidade de interrupção de gestações. Essa nossa próxima edição do livro contempla alguns aspectos, a meu ver, muito importantes. Os cuidados às pessoas e famílias LGBTQI+, não há de se achar que isso é coisa do outro mundo, isso já é a nossa realidade. Recentemente, fomos consultados pela Secretaria sobre a possibilidade de um pré-natal de um homem trans que se encontrava grávido. e o obstetra, mesmo num lugar que julgo desenvolvido como nosso hospital universitário, talvez não esteja pronto para essa novidade. Falaremos também sobre violência na gestação, no parto e no puerpério. Haverá um capítulo sobre poluentes e gravidez, um outro sobre classificação de risco e escores de gravidade e um sobre segurança do paciente. Eu encerro essa breve e inocente apresentação com essas palavras do Rui Barbosa na sua oração aos moços, que foi o discurso de Paraninfo dos doutorandos da Faculdade de Direito de São Paulo em 1920. o Rui Barbosa aduentado não pôde comparecer e esse discurso foi lido pelo professor Reinaldo Porchat, não sem muita boa recepção pelos alunos que ali estavam. Esse discurso emocionou a todos e eu recomendo que leiam. Ele está disponível na internet. Eu tenho uma edição antiga que fazia parte da biblioteca de meu pai. Não recontarei, pois, senhores, a minha experiência e muito menos tentarei explaná-la. Singir-me-ei estritamente a falar-vos como falaria a mim próprio, se vós estivesses em mim, sabendo o que tenho experimentado e eu me achasse em vós, tendo que resolver essa escolha. todo pai é conselheiro natural. Todos os pais aconselham, se bem que nem todos possam jurar pelo valor dos seus conselhos. Os meus serão os a que me julgo obrigado na situação em que momentaneamente estou, pelo vosso arbítrio, de pai espiritual dos meus afiliados em letras nessa solenidade. então, quando o professor Nilson aquiesse a minha sugestão de falar sobre a obstetrícia e o obstetra do futuro, eu me coloco um pouco como conselheiro de vocês, jovens médicos que se iniciam na especialidade. Faço aqui uma homenagem ao meu pai, que nessa foto tinha quase 95 anos, morreu trabalhando, eu nessa foto tinha 39 anos de idade. Mais do que muito obrigado, estão aqui os meus contatos e essa é a ilustração da quarta capa da próxima edição do nosso resenha de obstetrícia. Muito obrigado, novamente, eu vou encerrar o compartilhamento de tela. Ok. Obrigado, professor Jorge. Parabéns, a sua apresentação, é uma forma bastante interessante da apresentação de relembrar os pontos em que os obstetras dessa maternidade escola, desse grupo, pontuaram como obstetras do futuro, ou seja, que já tinham uma visão muito mais alargada, muito mais ampla em relação à obstetrícia que viviam naquele momento. e esse conhecimento do futuro sendo transmitido gradativamente através desse livro, desse tratado de obstetrícia que foi muito bem planejado, muito bem cuidado há anos e anos pelo seu pai e depois pelo professor Montenegro e agora sobre a sua tutela. Parabéns, muito obrigado. Obrigado pela apresentação e gostaria de colocar agora para os presentes os comentários sobre a apresentação. Obrigado, Nelson. Professor Antônio Braga? Ainda estou metabolizando uma apresentação esplendorosa. acho que o início foi muito impactante da questão das humanidades, acho que a falta que o professor Ricardo Proust nos faz é muito grande e eu considero que tem um filósofo espanhol que é Maranhão, que ele é médico e também fez filosofia, ele dizia que a medicina estava centrada, ele falava de medicina de uma forma geral, num pentateuco de clínica, de terapia, de diagnose, de propedeutica de saúde, propedeutica de barra de saúde pública, mas que o centro que sustentava isso tudo era as humanidades. E eu não tenho dúvida que talvez seja um dos temas que mais temos que trabalhar mesmo, mas que no dia a dia ele é difícil, porque ainda que a gente trabalhe bem a questão da deontologia, das relações éticas, da boa relação médico-paciente, as humanidades transcendem isso, ela entra um pouco na questão da literatura, do cinema, da história, da música, das artes, e isso como um componente essencial para o exercício médico elegante. E acho que é um tema, os residentes da Universidade de Wisconsin, uma vez por mês, iam ao museu, professor, um residente de oftalmo. E, ao final da residência, eles foram avaliados, eles randomizaram o grupo que ia e o grupo que não ia. E o grupo que ia e tinha avaliações no museu de técnicas de apreciação de arte, eles foram capazes de fazer diagnósticos mais minuciosos, porque utilizaram a sua capacidade de analisar a arte, de observar traços e de ver as minudências na especialidade deles de oftalmologia. Acho que isso é uma questão ainda é um desafio para o obstetra do futuro. Agora, se eu pudesse fazer uma pergunta, eu fico pensando assim, haverá, no futuro, um obstetra com um cabedal, conjunto de competências para exercer especialidade, uma especialidade que hoje anda de mãos dadas com a ginecologia, que tem outras tantas fronteiras. eu me pergunto se no futuro a ginecologia se separará da obstetrícia e se é possível no futuro, se o seu vislumbo no futuro, um obstetra com um cabedal tratadístico que conseguirá, de ponto a ponto da especialidade, praticá-la com o rigor que a gente espera que seja a arte mente. Seus comentários muito me invaidescem, obrigado, fico muito feliz, você é um homem cultíssimo e as suas palavras me alegram e me invaidescem. Em relação à sua dúvida, já na minha época, estou formado há 32 anos, e eu percebia não ser possível dominar todos os aspectos da especialidade. Ou bem se é um obstetra parteiro, ou bem se é um fetólogo, ou bem se é um ginecologista de reprodução, ou bem se é um ginecologista de oncologia. Quer dizer, é uma especialidade ginecologia obstetrícia, então, é ousadia achar que alguém poderá deter todo esse conhecimento tão grande. No entanto, há que se começar com uma visão geral da especialidade, essa que a gente pretende dar aos nossos residentes, e por hora a especialidade é vista como ginecologia e obstetrícia. Uma formação curta, a meu ver, que demora apenas três anos, e que deveria, no mínimo, formar um ginecologista obstetra generalista apto a reconhecer as principais situações e conduzi-las da melhor forma ou, no mínimo, encaminhá-las para alguém que melhor o faça. cada vez mais será difícil que um obstetra ou um médico detenha todo o conhecimento daquela especialidade. Eu fiquei com medo de você fazer uma outra pergunta, e já a faço aqui, devolvendo aos ilustres aqui presentes. como será o futuro da assistência obstétrica? Será feito pelo médico obstetra? Qual será o papel do médico obstetra na assistência ao parto? Esse eu gostaria de ouvir a opinião dos mais escolados e gostaria também, depois, de ouvir até a opinião dos residentes, o que eles imaginam seja a obstetrícia que eles vão estar exercendo daqui a quatro anos, quando tiverem aí com as suas vidas supostamente independentes, porque daqui a quatro anos todos vocês serão especialistas em obstetrícia e ginecologia. Quer dizer, como é que será essa prática da nossa especialidade? Isso é uma pergunta que eu não sei responder. eu acho que a gente poderia começar com a ideia que os residentes fazem disso, para depois tentar ver se a gente consegue traduzir essa, se conseguirmos traduzir isso em palavras, esse futuro da obstetrícia, da atividade obstétrica como médico. então eu queria colocar para os residentes logo de início a possibilidade de fazer algum comentário sobre eles. Alguém quer falar? Algum? Tem um residente? Não. acho que talvez seja o trauma de saber qual vai ser esse futuro e acho que a dúvida grande que sobrevém sobre esse aspecto. Então vamos começar então com o professor Braga, Antônio Braga que começou a fazer os comentários e a pergunta feita pelo professor Jorge de Rezende. Hoje... Eu tenho mais ou menos uma ideia, mas vamos lá. No grupo da Esborja de hoje foi colocado lá uma prévia de reembolso de parto de uma operadora de saúde que reembolsa para... médica obstetra ou para enfermeira obstetra o mesmo valor. Então acho que num cenário imediato nós temos aí essa situação de uma assistência ao parto compartilhada. Muitas das vezes sem a presença do médico que é ruim para o conceito de equipe multiprofissional. quando a gente fala de equipe multiprofissional é óbvio que a enfermagem obstetra que é bem-vinda, mas é impossível entender um conceito de equipe multiprofissional que não inclua médicos. Então acho que esse é um desafio para os hospitais porque com quantas operadoras paguem, legitimem isso, que é um pleito da enfermagem, nas complicações os hospitais serão solidários. E se não houver médicos, os hospitais terão dificuldades para isso. Mas eu queria dizer que no futuro, professor, pode ser que o parto aconteça extra-uterino e aconteça de uma forma mais segura para as nossas mulheres, porque a gravidez por si só ela aumenta em 20 vezes a chance de uma mulher morrer em relação a uma outra mulher na mesma idade, nas mesmas condições clínicas. Então pode ser que no futuro a gente consiga pensar uma outra forma de nascimento que poderia extinguir a própria assistência ao parto como conhecemos hoje. O parto está para as mulheres como a guerra para os homens, dizia Napoleão Bonaparte. Pode ser que no futuro essa sentença seja quebrada, mas não agora. Então, já que você lançou essa ideia, posso fazer uma pergunta? A gente observa muito nas gestantes, principalmente nas de alto risco e aquelas que têm várias complicações ou então que tentam postergar o início da gestação, aquela vontade imensa de gestar. Não é só ter o filho, normalmente, às vezes, existe o aconselhamento, não, você tem outra forma de ter o filho. Como que esse sentimento da mulher em relação à gestação seria contornado, ou seja, seria, como ele que seria minimizado em relação a essa possível gestação extruterina? A pergunta, eu imagino, seja para o Antônio, aquele que levantou isso, mas eu faço aqui um comentário. Quer dizer, se tempos atrás poderia parecer absolutamente doido, um casal homoafetivo que faz uma barriga de aluguel e com espermatozoide, um pool de espermatozoide, um óvulo doado e uma barriga de aluguel. E hoje isso não diria corriqueiro, porque ainda não é feito publicamente, mas para quem tem recurso já é uma alternativa muito bem aceita. E isso, quer dizer, eu acho que é uma questão cultural. Então, se um dia se chegar a essa gravidez e parto que independem da mulher, do útero da mulher, quer dizer, quem sabe também haverá uma outra visão, uma outra forma de ver, de entender essa novidade e passando a achá-la natural. Quer dizer, isso só o tempo dirá. Eu acho que isso não é para a nossa geração, mas quem sabe para a geração dos muito jovens que estão presentes aqui nessa sessão. não é? Ok. Para poder complementar, eu acho que é isso, é isso mesmo. Eu ia usar o mesmo exemplo, professor, curioso, é que na década de 80, no início da reprodução assistida, a preferência absoluta dos casais era para o ósseo dos próprios na reprodução assistida. e com a idade materna avançada e a qualidade folicular em franca decadência, a ovo-doação tem sido quase que absoluta em casais que desejam engravidar, cuja mulher tem mais de 40 anos de idade. E tem um ditado grego de Horácio, cotempos comóres, cada tempo com sua moral. O prêmio Madame do Rocher do ano de 2020 foi uma gravidez em útero transplantado de um cadáver numa mulher que tinha sido inroctância. E o trabalho, ele já falava que num útero que é adequadamente suprido por sangue e nutrientes, que ele, a rigor, ele conseguiria gerar um embrião, conceber um feto numa situação extra-uterina, desculpe, extra-corpórea, quase que numa situação de laboratório, de modo que é uma fronteira e não sei se é auspicioso o professor Nilson, mas está aí na nossa realidade. Não, não, eu acho interessante, acho que talvez seja o futuro, mas acho que, por exemplo, até nessa situação de transplante uterino, você vê que a própria paciente tem essa necessidade, ela quer gestar. Então, a gente tem enfrentado muito, principalmente agora, quanto mais se posterga o início da vida reprodutora, com maior frequência, a gente vai encontrar até as ovodoações e as necessidades de suprir essa vontade da paciente, da mulher de estar grávida. Mas acho que a ideia é excelente para que a gente evite várias complicações durante a gestação e com relação ao mais silêncio do neném. Ok, alguns outros comentários? Professor, diga lá, primeiro, eu queria dar os parabéns pela excelência sempre das palavras e dos slides do professor Jorge, com uma lindíssima edição, uma capa muito bonita, que só faz a gente sentir muito orgulho de fazer parte não só do livro, mas como da maternidade escola. Parabéns, professor Antônio, também, associado. E muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, sabendo que a maternidade escola vem lá desse passado, desse pioneirismo da obstetrícia e continua firme e forte na vanguarda. A gente tem muito orgulho e ao mesmo tempo responsabilidade com esses novos que estão aqui nos assistindo, sabendo que o futuro somos nós mesmo que construímos e num país com tanta dificuldade e tão heterogênea. Ao mesmo tempo que a gente faz cirurgia fetal, a gente vê a paciente padecendo dos mais simples problemas na gestação por conta da heterogeneidade do nosso meio, do nosso ambiente. Quer dizer, o fato de a gente ter no livro ensinando o toque vaginal, a variedade de posição, acredito que, por mais que a gente possa, no futuro, ter uma gestação fora do útero, naquela coisa futurista, e acredito, sim, que isso vai acontecer, mas está muito longe de ser uma coisa igualitária para a sociedade, principalmente no Brasil, isso ainda vai demorar bastante. Então, é nosso dever, como professores, como as pessoas que ensinam, fazer esses jovens entenderem que faz diferença você ter essa proximidade e tratar como Braga, e você falou muito bem, Jorge, no início, sobre o Ricardo Cruz em relação às humanidades, tive o privilégio de conhecer, de conviver também na maternidade escola e lá na academia algumas vezes que a gente foi. Isso é muito importante hoje em dia e a gente repara que isso realmente está sendo resgatado, coisa que nós obstetras lá no passado, eu e o Cristo, a gente e o Braga também não, você também não, Jorge, também não vivenciou isso diretamente em relação àquela obstetrícia mais antiga que o seu pai vivenciou, com a ferramenta, com as ferramentas, o arsenal que a gente tem hoje fazendo diferença, mas eu só queria por fim dizer que todas essas práticas de parto humanizado, sem querer levantar nenhuma polêmica aqui, nada disso, do parto humanizado, entre aspas, essa palavra humanizado, porque todos nós somos seres humanos, mas eu acho que ela pode ser algumas vezes mal empregada, a gente vê que alguns colegas usam isso e de uma forma eu acho que errada, errônea, equivocada, confundindo com o parto primitivo, com o parto vaginal a qualquer custo, e não é isso, então você mesmo é cesarianista e eu acho que você defende isso há muito tempo, eu acho que o mais importante disso tudo é sim, a gente vê o final, no final da linha, é o binômio, a mãe, o bebê, indo embora para casa com saúde, na escolha que ela queira, tendo tido uma experiência agradável, independente se o parto seja vaginal, seja cesariano, ou seja até mesmo gestando fora do útero, no futuro, e mais uma vez, olha, muito obrigado pelo carinho, fiquei muito feliz e parabéns, excelente, é um tema que a gente pensa assim, nossa, eu fiquei na dúvida, o que o Jorge vai falar nessa palestra, foi maravilhoso, foi muito legal, fico feliz, obrigado amigo, parabéns, muito obrigado, obrigado, e vocês gostaram da capa nova do livro? Gostou Antônio? Eu não tinha mostrado para ninguém essa capa ainda, estão vendo aqui em primeira mão, foi linda, foi linda, está mais alegre, na verdade, está mais afetuosa, está meio tristinha, essa está mais, está mais afetuosa, agora também, lembrando aí, já que o Jair falou, o Marcelo quer falar, Nilson, Marcelo Schirmer, nada, então pode falar, professor Jorge, parabéns pela apresentação, obrigado por participar desse grupo aqui com vocês agora, tenho aprendido muito ultimamente, assim, e eu sou um, eu gosto muito de ler ficção científica, eu gosto muito, e quando veio esse tema, realmente me interessou bastante de assistir, e o senhor começou falando dessa questão futurista, a gente imagina muita coisa, eu tenho duas perguntas básicas, que eu realmente não saberia responder, gostaria de saber, uma que veio agora no final, me ocorreu agora no final, essa questão da mulher, que atualmente, pelo que eu entendo, eu sou infectologista, não sou obstetra nem ginecologista, mas a mulher de mais idade, ela utiliza um óvulo de uma outra mulher, mais jovem, é isso? É, quando vai, quando... Existe alguma possibilidade dela guardar um óvulo dela mesmo para ser usado mais tarde, um óvulo conservado? Pode, eles têm congelamento de óvulos, antes era uma coisa com uma técnica, com resultados duvidosos, e hoje já é bastante preconizada, seja para aquela mulher que não antevê, que já está ficando aí próximo dos 35, que seria, assim, um ponto de corte, a meu ver, tardio, mas supostamente ideal para os óvulos de boa qualidade, então ela se vê aproximando dessa idade e não antevê estar grávida naquele próximo momento. Então, algumas, quer dizer, isso ainda no público é muito restrito, mas no privado se vê mulheres que fazem essa opção, como também aquelas que, muitas vezes, que serão submetidas à quimioterapia, fazem a preservação dos óvulos antes da quimioterapia, que pode, alguns regimes, podem ter, levar um comprometimento da qualidade dos óvulos. Então, se isso era ficção tempos atrás, hoje já é uma prática costumeira nos grupos de reprodução assistida. E a outra pergunta é, será que algum dia vai acontecer uma gestação fora do planeta Terra? Ou seja, será que o ser humano não necessita para... Porque a gente vê essas coisas... Eu não sou a favor muito disso, não querer colonizar a Lua ou a Marte, eu acho que tem muito para a gente fazer aqui no nosso planeta ainda, mas será que a gravidade que a gente está submetido a essa questão, essa constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado da gravidade, não é fundamental para o desenvolvimento? Será que um dia o homem realmente tem esse sonho de querer alcançar as estrelas, alcançar outros planetas? E será que isso vai ser... A gravidade não é um fator muito importante para a gente manter uma gestação normal? existe, por exemplo, animais, já foi testado isso no espaço, como é que isso funciona? Eu deixo essa pergunta para os universitários aqui presentes, mas já li sobre ensaios de culturas de célula nesse ambiente sem gravidade. Agora, daí, há tecidos e, enfim, não sei, realmente não sei, não tenho nenhuma leitura desse tema. mas é interessante pensar. Marcelo, eu acho que, para que isso aconteça, a gente vai ter que estar pronto da forma que o professor Antônio Braga descreveu como que vai ser uma gestação fora do útero e sem essa... e num ambiente já todo propício para esse desenvolvimento e que no parto vaginal que a gente depende da ação da gravidade, isso não teria, esse problema não teria essa intercorrência. Então, acho que a gente tem que estar pronto como o professor Antônio Braga citou, para que a gente possa chegar lá e pensar em ter uma gestação na Lua ou em Marte. Professor, posso falar? Eu acredito, pode falar. Marcelo, pegando só o gancho, Marcelo, você que gosta de ficção científica, você já leu um livro chamado Artemis, de Andi Ware, que o cara que escreveu Perdido em Marte? Não, não. Leia. Ela é uma... Eu gostei muito do autor, gostei muito do livro Perdido em Marte, acabei lendo os dois livros de sequência dele. Esse, Artemis, fala de uma colônia na Lua, uma colônia humana e fala um pouquinho disso, fala um pouquinho das pessoas que nasceram lá, que não conseguem se adaptar à Terra, é bastante interessante. Óbvio que é tudo especulação, a gente não sabe nada ainda sobre isso, mas é bastante interessante. Ele tem uma... Ele tem um estudo científico, ele não escreve de qualquer maneira, ele tem uma certa bagagem científica, ele é um jornalista especializado em astrofísica, em biologia, então ele tem... Ele fala um pouquinho sobre isso. E eu gostei, de você também. Não especificamente obstetrícia, mas ele dá uma pincelada no livro dele. Mas eu tumultuei com essa história da gravidez extra. E, na verdade, eu fico com a fala do Jair. Nesse momento, tem mulheres parindo no metrô de Kiev. hoje, a maternidade de Kiev, a maternidade no Menplatz, ela está funcionando no subsolo e parte da estrutura das mulheres que estão ali no final da gravidez, elas estão sendo alojadas no metrô de Kiev. Então, assim, acho que é... É óbvio que a gente pensa no futuro, mas, assim, a dureza do dia a dia, ela, acho que tem que devotar a nossa atenção plena para os problemas do presente, para as iniquidades, para a forma como nós tratamos essa sindemia de Covid-19, enfim, e que futuro nós podemos esperar quando, nesse momento, a gente ainda vê um país guerreando com o outro, enfim, uma atrocidade que eu não esperava mais ver, e estamos aí todos atônicos observando. Antônio, na verdade, a tecnologia avança muito mais rápido do que a nossa ética, do que a nossa humanidade mesmo. Então, o futuro está chegando. Óbvio que vai ter essa gestação fora do útero, extrauterina. Já tem, pesquisa nisso com carneiros, com capritos. Isso, a princípio, o foco seria para aquelas prematuridades extremas, mas isso vai ser uma opção. Não sei daqui a quanto tempo, não sei daqui a quantas décadas. Pode ser, pode-se chegar à conclusão que, de repente, é a melhor opção, é mais seguro do que uma gestação intrauterina, ou não, pode ser igual, então vai ter aquelas pacientes que vão preferir gestar. Eu, particularmente, eu acho que a mulher grávida, a mulher quando fica grávida, ela fica no seu auge. Claro que tem exceções, claro, a minha mulher foi a época mais, que ela mais vibrou, mais brilhou, digamos assim. Então, a gente é biobsteta, a gente gosta da mulher grávida, a gente acha que é um momento especial. Pode ser que seja uma opção no futuro, entendeu? E a tecnologia vai ser acessível, pode ou não cada um fazer parte dela. E o conhecimento, da mesma forma. O Jair estava falando sobre o parto humanizado. A gente, na medicina, sempre começa num extremo, vai para o outro extremo e depois chega no bom senso. Um bom exemplo disso, acho que em um tempo mais curto, foi a etropia hormonal, de venopausa. Quando foi lançada, fazia em todo mundo, era propaganda, era a melhor coisa do mundo. Quando começaram a aparecer as consequências ruins, não, não é para fazer em ninguém. Hoje em dia, temos o meio termo. A gente vai chegar nesse meio termo, em algum momento. Claro, a gente dá muita cabeçada, o humano não avança de uma forma fácil. Mas acho que a gente vai chegar lá. Eu sou um pouquinho otimista, tá, Antônio? Professor, para concluir, quero parabenizar. Não esperava nada diferente, professor Jorge. As aulas sempre... Obrigado, Cristo. Brilhantes, sempre bem apresentadas, bem ilustradas, são imperdíveis. E agradeço o senhor ter mencionado o meu nome, o nome da Carolina, da minha esposa. Ela está aqui na minha frente, está agradecendo também. É mais do que merecido, é autora do capítulo com o nosso Antônio Braga. É, a história é fundamental, o senhor focou bastante nisso, a história da maternidade, a história da obstetrícia. Não é à toa que eu sou casado com uma historiadora, então, a história que é fundamental, aquela velha história de a gente não consegue ir para o futuro e vocês não conhecer o nosso passado. Parabéns, professor, mais uma vez, obrigado pela excelente aula, pela brilhante apresentação. Muito obrigado, muito obrigado, Cris. Obrigado a você. Nosso time da maternidade escola, esse time que está aqui realmente nos enche de alegria, porque, eu acho que não é a falsa modéstia, a maternidade escola, ela tem um time de primeira compromissado, que tenta, faz o máximo para oferecer o melhor para as nossas pacientes. E eu não tenho dúvida que uma reunião, numa segunda-feira, às sete da noite, que chegou a reunir aqui 45, 50 pessoas, quer dizer, isso mostra o interesse das pessoas em se aprimorar, em conhecer, em entender um pouco, porque não há, meu pai sempre dizia, não há nenhuma aula de onde não se tire alguma coisa. Mesmo em uma aula ruim, a gente tira alguma coisa. Então, eu acho que essa é uma das características da nossa maternidade, fazendo o juiz ao nome, é que é realmente uma escola obstétrica que já passa por várias gerações e hoje se ampara na notabilidade de pessoas como as que estão presentes nessa sessão. eu queria realmente agradecer e externar a minha alegria de hoje estar no comando simbólico desse time, mas é, na verdade, um time, um time de notáveis, e é isso que faz a grande diferença da nossa maternidade. Muito obrigado. Ok. Alguém quer fazer algum outro comentário? Não, só agradecer... Marcelo? Não? O som... Só para agradecer pela dica do livro, eu já estou vendo aqui na Amazon e já vi que ele lançou mais um novo livro agora ano passado também. O novo é melhor ainda, melhor que todos. Depois eu falo pessoalmente com você. Tá bom, beleza. Obrigado pela dica. Ok. Mais algum comentário? Professor Jorge, quer fazer algum comentário? Não, só agradecer e espero que esse seja um ano profícuo, com sessões da melhor qualidade e você, Nilson, tem sido realmente muito presente, muito cuidadoso na escolha da nossa sessão e eu espero que os residentes de alguma forma se sensibilizem e percebam a importância. Eu acho que isso é um grande diferencial que a nossa casa tem e que... Ah, meio chato, uma sessão, segunda-feira à noite, mas é isso que faz a diferença, porque não é só ali saber prescrever ou saber diagnosticar uma determinada situação. Acho que essa visão ampla, essa visão cultural, humanística, isso é que faz a diferença do bom obstetra do futuro. E eu queria até aproveitar a sua fala a respeito... Foi seu pai que falou sobre a aula, que é de uma aula... Sempre se aprende, sempre tem alguma coisa, o sujeito aprende, nem que seja para dizer nossa, mas que coisa chata, que slide feio, ele aprende que não vai fazer slides daquela maneira. Eu acho que é isso e não tem nada a ver com essa apresentação, que foi excelente, mas todas as nossas apresentações têm sido excelentes, a gente tem tentado se aprimorar. E eu acho que o residente vai aproveitar e aproveita muito em cada apresentação, em cada seminário, em cada sessão que a gente faz toda segunda-feira. Então, eu gostaria que os residentes, como hoje, tiveram bastante presentes, então, que seja isso um contínuo durante todo esse ano. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, ao professor Jorge de Resente em especial, e convidá-los para a semana que vem estarmos juntos de novo, nesse mesmo horário. Maravilha! Um abraço, boa semana a todos. Bom ano, que o ano começa hoje, não é? Perfeito! Bastante saúde! Um abraço a todos! É isso aí! Um abraço!